O governador eleito, Eduardo Riedel, anunciou ontem novos secretários, secretários que vão fazer parte da sua equipe no próximo ano. Mato Grosso do Sul terá um novo governador, Eduardo Riedel foi eleito e ontem ele concedeu uma entrevista coletiva para fazer esse anúncio. Vamos acompanhar a reportagem do Bruno Nascimento. Nesta terça-feira, o governador eleito, Eduardo Riedel, do PSDB, convocou uma coletiva para anunciar cinco nomes de secretários que irão compor o seu governo a partir de janeiro de 2023. Entre os nomes escolhidos, duas mulheres vão compor uma das secretarias. Ana Carolina Nardi, Secretaria de Administração e Desburocratização, e Ana Ali, na Procuradoria-Geral do Estado. Flávio César assume a Secretaria de Fazenda, Hélio Pelunfo, a Secretaria de Infraestrutura e Eduardo Rocha, a Casa Civil. O governador eleito, Eduardo Riedel, explicou que vai fazer o anúncio dos seis nomes restantes na próxima terça-feira, dia 20. Iniciou a transição, colocando um prazo para finalizar, que é agora, dia 16, a sexta-feira. E nesse período, a partir daí, a gente iria começar o anúncio dos secretários, presidentes de Altaquia, de companhia. Resolvi antecipar um pouquinho, sexta-feira, dia 16, quando o nosso vice-governador, coordenador da transição, eu agradeço o trabalho que vem sendo realizado com toda a equipe. Ele termina, nós vamos encaminhar para os órgãos competentes. E hoje a gente começa a anunciar os secretários que comporão o futuro governo. E na semana que vem, na terça-feira também, dia 20, a gente dá sequência até o final do ano, esperando completar aí todo o quadro do primeiro escalão do governo. Obrigado. Obrigado.